Aplausos 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 O que é isso? Sempre tem a ver com o que é isso. Isso não é fácil, não sei se. Mas quando você acaba em um tempo, não há nada de ver com isso. Você é um monte de coisa. Porque existe um tempo que talvez não tenha sido muito. Eu não sei se eu fosse um jogo, mas eu não sei se eu fosse um jogo. Não sei se eu fosse um jogo, não sei se eu fosse. Mas não é que eu fosse um jogo de jogo. Eu não sei se que eu fosse um jogo. Eu não sei se você fosse um tempo. o que eu sou? foi uma coisa que eu acho que eu acho que não é possível porque as pessoas que estão em torno de potencial é possível ser após o que eu acho que eu acho que a gente não me dá mas eu acho que é o que eu acho que essa gente não sei eu acho que eu acho que essa gente não sei eu sei que é isso o que você está dizendo? eu não digo que era um homem que eu não digo é que eu não digo que é um homem de seus amigos Eu acho que é um programa de escritura. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não.